Uma pipeta volumétrica é calibrada para medir um volume específico da solução. No topo da pipeta é indicado o volume medido por essa pipeta. Uma solução é geralmente medida com a pipeta usando uma pompete. Quando o nível da solução se encontra acima do traço de referência, remove-se a pompete colocando o dedo na boca da pipeta. Diminui-se o nível da solução ao permitir a entrada de ar pela boca da pipeta. Para remover pequenas quantidades de solução, deve levantar-se ligeiramente o dedo. Para diminuição rápida do volume de solução, deve remover-se o dedo por completo. Para parar a saída de solução, basta colocar novamente o dedo na boca da pipeta. Antes de utilizar uma pipeta, deve-se lavá-la com uma pequena quantidade da solução a medir. Use a pompete para transferir uma pequena quantidade de solução para a pipeta. Remova a pompete e coloque o seu dedo sobre a boca da pipeta. Coloque a pipeta na horizontal e auxíle-a de maneira a que a solução passe por toda a superfície da pipeta. Coloque a pipeta na vertical e deixe verter toda a solução para um recipiente de restos, repetindo o processo mais uma vez. Coloque a solução a ser medida num gobelé, confirmando que o volume de solução excede o volume a ser medido. Coloque a ponta da pipeta dentro da solução e use a pompete para fazer subir o nível de solução até ao traço de referência. Limpe restos de solução presentes na ponta da pipeta. Para transferir a solução, encoste a ponta da pipeta à parede do recipiente, removendo o dedo da boca da pipeta. Aguarde alguns segundos após transferência completa da solução para o recipiente. De notar que uma pequena quantidade de solução permanece na ponta da pipeta. A maioria das pipetas é calibrada, incluindo já esta pequena quantidade de solução retida. Por isso, não deve tentar remover a solução que aí permanece.